Eu vou ler o Salmo 103, versículo 3, que diz assim, É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Vamos dizer juntos? É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Podem se assentar. Eu quero, neste momento, primeiro eu quero dar graças a Deus. Transferir para Ele todas as homenagens recebidas através desses ministros do Brasil. O pastor Ailton Biddle conseguiu as suas palavras, a demonstração de vocês. Eu transfiro tudo para Cristo, que só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E é por causa dEle que nós estamos aqui. Eu também quero estar louvando a Deus e compartilhando com os amados, aqui da nossa querida juventude, os seus cinquenta anos. Que eu também, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de participar do primeiro culto. Primeiro culto há cinquenta anos atrás. Eu vim, eu estava estudando, fazendo um curso, na época, no ginásio. E lá, na hora do recreio, eu sabia que o pastor Luiz de França Moreira ia lançar esse projeto, que era um sonho daquela mocidade. Eu saí do, eu, mas um outro colega, nós saímos do colégio, mais ou menos oito horas, saímos correndo, correndo mesmo, para poder chegar no horário, quando o pastor ia lançar o projeto da mocidade. Aí chegamos, participamos, chegamos em tempo, aí o pastor lançou o projeto da criação da mocidade, e ali ele elegia a sua esposa, irmã Maroca Moreira, para ser a primeira presidente da mocidade. Aí eu participei lá, isso foi na segunda-feira, quando foi no sábado, o primeiro culto, lá nós estávamos, aquele grupo de jovens, e eu tive a oportunidade para pregar pela primeira vez. E daí para cá, vim acompanhando a mocidade até hoje, eu estou agradecido a Deus por essa linda história de cinquenta anos, pelas grandes conquistas que a mocidade teve, por ela ser, ou ela estar sempre na linha da frente da igreja, puxando o evangelismo, o avivamento, o progresso, pela grandeza dessa mocidade. Louvamos a Deus pela vida do Ailton Birdemann, que hoje é o presidente da mocidade, com essa competência, essa graça, que Deus abençoe. Também quero louvar a Deus por Luarão Lins, que é uma referência no Brasil, com a nossa mocidade, foi líder, acho que por três vezes, seis vezes, seis anos e por duas vezes, duas vezes líder, eu fui três vezes líder, três vezes, mas era um ano cada um, então tu me ganhou o dobro em número de anos. Luarão tem uma referência nessa área, que Deus abençoe Luarão, Deus te abençoe no seu pleito, na sua vontade de fazer, eu sei que Deus pode te abençoar muito. Quero cumprimentar aqui o Carlos Emael, que será o ministrando daqui a pouco, e Deus te use de forma tão abundante, para abençoar a nossa juventude. Deus abençoe o Anderson Loh, que é um grande estudante da Bíblia, ministrante, um professor de Bíblia, admirado aí pelo Brasil inteiro, viu irmãos? Admirado pelo Brasil inteiro. Hoje é uma referência também na área do estudo. Deus abençoe a todos, e eu quero cumprimentá-los a todos, com a paz do Senhor. Amém? E continue orando por mim, para que Deus me ajude a concluir a minha carreira. Eu não sei quantos anos ainda temos, mas, eu sei que está mais para lá do que para cá. Mas eu quero agradecer a Deus, por todos os dias, por todas as oportunidades, por tudo que Ele está me concedendo, e eu transferir isso para Ele. Coube a mim falar sobre, eu diria assim, como a base doutrinária da vida cristã. São os quatro tópicos básicos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e Jesus leva para o céu, ou então Ele voltará. Vamos dizer junto? Jesus salva, Jesus cura, Jesus, e Jesus em breve voltará. Eu queria que vocês falassem com mais ousadia. Está bom? Jesus, 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 Amém. Estes quatro tópicos, são básicos da nossa doutrina, cristã. E, nós precisamos, crer nelas, nesses quatro itens, que todo o doutrinamento, da igreja, ela está, ela concentra, nesses quatro tópicos. E eu queria, só pontuar, esses quatro tópicos, assim, um pouquinho, só para trazer, a memória, ou relembrar, algum, desses objetivos. E eu queria perguntar, para você que está aqui, se Jesus salva, eu pergunto, você é salvo? Quem acredita que é salvo, levante a mão. Aí, eu pergunto você, assim, você quer mesmo nisso? levantar a mão, é fácil. Mas, se você estivesse, entre a cruz e a espada, numa situação, assim, uma vez, eu me encontrei, entre a cruz e a espada. Eu fiz uma viagem, num teco, um avião pequeno, daqui para Belém, e fui para, Serra Pelada, de lá, Marabá, Marabá, Belém. E quando eu saí daqui, pegamos um temporal, como eu acho que nunca tinha visto, um avião pequeno, e esse avião, ele jogava, literalmente, assim, de um lado para o outro, caía para aquele lado, aí disse, hoje nós não escapamos. E naquele momento, nessa angústia, do medo de morrer, isso já faz, há mais de 40 anos, eu procurei, a certeza da salvação, e de prol, o Senhor não encontrei. Quando eu me deparei, e se eu for agora, a hora da morte, será que eu, tenho certeza, que sou salvo? Eu fiquei ali, numa angústia, porque na verdade, eu, não tive essa certeza. Graças a Deus, o avião não caiu. Passaram-se, alguns meses, anos até, e aquela angústia, continuou comigo. Eu era crente, eu lecionava, na escola bíblica dominical, eu pregava, eu evangelizava, fui líder da mocidade, eu me casei, quando chegou, no ano de 80, eu já tinha 6 anos, não, 7 anos de casado, já tinha sido gerente do Bradesco, nessa época, e eu estava aqui em Imperatriz, e um dia, eu entrei no meu quarto, eu quero que vocês prestem atenção a isso, porque eu sei que angústia, vocês levantaram todo mundo a mão, mas eu sei que perdura dúvidas, em muitos coraçãozinhos por aí, que não tem essa certeza da vida eterna, porque aconteceu comigo, e eu digo para vocês, eu fazia todo o trabalho da igreja, mas dentro de mim, eu tinha dúvida, e porque eu tinha dúvida, eu também tinha medo, medo de morrer, medo de encarar a eternidade, até que um dia, no mês de maio, no ano de 80, eu estava na minha casa, e movido por essa angústia da minha alma, eu me lembro que eu entrei no meu quarto, fechei a porta, e eu peguei um caderno, peguei um lápis, peguei minha Bíblia, cheguei ali, dobrei o meu joelho, e derramei meu coração, perante Deus, porque eu estava muito angustiado, abri a Bíblia, e comecei a ler capítulos, ou versículos, onde tinha assunto de pecado, eu saí catando, e comecei, o Espírito de Deus começou a trabalhar em mim, me fazendo lembrar meus erros, e as minhas falhas, e eu fui anotando, cada erro que eu me lembrei, eu anotei naquele dia, eu anotei pecado tal, pecado tal, e eu ia lendo a Bíblia, e ia aumentando, e eu fui fazendo a lista, eu fiz uma lista, tudo quanto veio na minha mente, naquele dia, eu coloquei naquele papel, depois que eu fiz isto, que eu coloquei tudo, eu voltei, ao primeiro item, e li perante Deus, e disse, Senhor, eu quero confessar este pecado, eu fiz exatamente, eu fiz o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele disse, que devemos julgar a nós mesmos, que cada um de nós, devemos estabelecer um tribunal, dentro de nós, estabelecer o tribunal, e nos julgar, e condenar, não é para defender não, é para condenar a mente, olha, tu errou mesmo, tu fracassou mesmo, tu não presta mesmo, tu não vale nada mesmo, e foi assim que eu fiz, e o Senhor, eu fiz esse erro, porque eu sou falho, eu errei mesmo, foi de propósito, eu fiz igual o Davi, no capítulo, no salmo 51, eu pequei, somente eu pequei, não atribuía ninguém, eu estabeleci o tribunal, e contei cada item, cada item, de um até o fim, quando eu terminei de contar todos, Senhor, aí eu fiz o que diz no salmo, 19, aqueles que me são ocultos, que eu não lembro, expulga-me dessa falha, e fiz assim, eu não sei mais, o que tem mais, mas eu sei que tem muitos, eu quero colocar tudo, na tua presença, irmãos, depois que eu fiz tudo isso, com a sinceridade, do meu coração, eu li, 1 João, capítulo 1, versículo 9, anote aí, na sua mente, e no seu caderno, 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, se confessarmos, os nossos pecados, Deus é fiel e justo, para perdoar os pecados, e purificar das injustiças, quando eu li esse texto bíblico, eu disse, Senhor, a partir de hoje, este versículo, será uma base, na minha vida, enquanto eu tiver vida, esse versículo, é uma base, porque eu estou confessando, os meus pecados, se Satanás, me acusar deles, se minha mente, voltar a me acusar, eu voltarei, esse versículo, e direi, a Bíblia diz, se eu confessar, os meus pecados, Deus é fiel e justo, para perdoar os pecados, e purificar das injustiças, e eu creio, que neste momento, eu estou, perdoado, e purificado, irmãos, eu confesso, diante de Deus, e perante vocês, e já disse isso, N vezes, naquele momento, eu senti, o perdão, de Deus real, na minha vida, e eu me levantei, daquela oração, com um perdão, tão completo, eu me levantei, salvo, para sempre, olha bem, o que eu estou dizendo, para vocês, salvo, para sempre, muita gente, é salvo, um tempo, eu não, eu fiquei, salvo, para sempre, sabe por quê? Eu acreditei, no perdão, dos meus pecados, e eu disse, Senhor, a porta do inferno, fechou para mim hoje, mas a porta do céu, se abriu, eu agora, eu sou verdadeiro, cidadão do céu, eu me levantei, perdoado e leve, voando solto, como diz, o Clébis Bandeira, voando no espírito, de uma alegria, de uma paz imensa, já passaram, 40 anos, 40 anos, eu tinha, 26 anos de idade, 40 anos, se você perguntar, para mim, daquele tempo, para cá, se eu já pequei, eu acho que já pequei, milhões de vezes, milhões, eu não digo mil, milhões de vezes, não tenho conta, de quantos pecados, mas eu digo para vocês, aquela paz, que eu tinha, naquele dia, aquela certeza, da vida dentro, naquele dia, até hoje, eu tenho, nunca mais, eu tive dúvida, da minha salvação, nunca mais, em todas as circunstâncias, eu tenho certeza, que fui perdoado, e que sou salvo, sabe porquê, todas as vezes, que eu peco, eu faço a mesma coisa, eu não deixo o sol, se pôr sobre, sobre o meu tempo de pecado, sobre a ira, não, não, antes de dormir, se eu tiver qualquer erro, e eu faço isso, todo dia, até porque, eu oro o Pai Nosso, todos os dias, todos os dias, eu oro o Pai Nosso, e digo, Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu também, perdoa os outros, todo dia, eu confesso, minhas falhas, meus erros, e eu tenho essa paz, na minha alma, de que o sangue, de Jesus Cristo, me purificou, de todo o pecado, e eu digo para vocês, que são jovens, e já venceu o maligno, que todos vocês, apesar da vossa juventude, pode ter essa mesma paz, que eu tenho, a mesma certeza, que eu tenho, porque o sangue, de Jesus Cristo, nos purifica, de todo o pecado, nenhum de vocês, nenhum de nós, precisa andar, nesta vida, carregando o fardo de pecado, achando que você, ah, porque eu sou jovem, é porque eu errei, porque eu falho, a Bíblia diz, que Deus conhece, a minha e a tua estrutura, e Ele se lembra, que somos pó, Ele sabe, da nossa humanidade, agora Ele quer, perdoar os teus pecados, quando tu confessar, e você, também se perdoar, Deus te perdoa, mas você, também se perdoa, aprenda a perdoar, a você, porque você, tem que entender, que você é humano, antes que você, nascesse, Jesus morreu, na cruz do calvário, por ti, para que você, tivesse o direito, da vida eterna, quantos, acreditam, que é verdade, diga amém, se você, acredita, eu quero aproveitar, a palavra, que o, o Anderson falou aqui, bem no final, ele disse, vamos orar, eu queria que você, para a gente mudar, para outro tópico, eu quero orar com você, mas eu quero, que você faça isso, o Espírito de Deus, está aqui sobre nós, vocês acreditam? Ele está sobre nós, e ele está, escutando, cada coração, cada um, que é verdadeiro, cada um, que abrir o coração, e confessar, seus pecados, e pedir sua misericórdia, ele perdoará, ele não vai deixar, para amanhã, para depois não, ele perdoa você, hoje, para que você, tenha a paz, de Deus, no seu coração, quem quer fazer essa oração, fique em pé, deixa eu orar com você, eu quero que você, faça a sua oração, nesse momento, é você e Deus, abra o coração, fale para ele, que você está arrependido, e que você, pede o seu perdão, ele morreu na cruz, por você, ele derramou, todo o seu sangue, naquela cruz, para purificar, de todo o pecado, e o que a Bíblia, diz, é a verdade, feche os seus olhos, amores, leve teu coração, para Deus, querido Deus, eu quero te apresentar, toda essa juventude, que está aqui, Senhor, que cada um, abra seu coração, agora, que cada um, reconheça, as suas falhas, seus erros, seus pecados, que se quebrante, na tua presença, para reconhecer, que é um pobre, miserável, pecador, mas que Jesus Cristo, o substituiu na cruz, cada um de nós, estava morrendo, com Jesus, naquele dia, ele foi nosso substituto, nós cremos nisso, e nós confessamos, agora, que Jesus, é nosso Senhor, e nosso Salvador, quando Jesus, foi sepultado, Senhor, naquele túmulo, nós, estávamos sendo, sepultados, com ele, mas, quando ele, ressuscitou, o terceiro dia, nós, ressuscitamos, com ele, para que agora, pudéssemos, viver, para Deus, e eu te agradeço, Senhor, por cada um, dos teus filhos, que confessa, agora, o seu pecado, e que acredita, que se confessaram, os seus pecados, Deus é fiel, e justo, para perdoar, os pecados, e purificar, da sua justiça, eu sei, que nessa hora, o teu espírito, está olhando, cada coração, e cada vida, e aqueles, que estão, com o coração, quebrantado, que são sinceros, nesse momento, o sangue, de Jesus, está purificando, de todo o pecado, declaramos, a benção, do perdão, sobre o teu povo, no nome, de Jesus, quem fez, essa oração, com o coração, e acredita, que foi perdoado, diga, glória a Deus, podeis assentar, há um segundo tópico, quando eu li, o salmo 103, verso 103, é ele, que perdoa, então, você tem uma experiência, ele te perdoou, e sabe de uma coisa, preste bem atenção, ele lançou, no mar do esquecimento, todos os teus pecados, e não se lembra mais dele, você também, não se lembra mais, deixa para lá, agora, você é uma nova criatura, você está salvo, seu nome está escrito, no livro da vida, agora, sabe o que acontece, todas as bênçãos, Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito, o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, sabe com o que? Com toda sorte, de bênçãos, nos lugares celestiais, em Cristo, todas as bênçãos, eu disse quantas bênçãos? Todas, falta alguma? Não, todas elas, e sabe quem está dizendo? O Espírito de Deus, e ele não mente, ele está dizendo, que todas as bênçãos, então, eu vou citar uma bênção, que é para você, a bênção da saúde, se você está doente aqui, de qualquer coisa, escute bem, e se você não está doente, escute bem também, para que você possa desfrutar, dessa vida abundante, que o Senhor tem para nós, é ele que sara, todas as tuas enfermidades, e você sabe de uma coisa, o que Deus fala, é a verdade, lá em Romanos capítulo 1, versículo 32, diz assim, aquele, que não poupou, o seu próprio filho, chamado Jesus, o único filho, unigênio, aquele que não poupou, o seu único filho, antes o entregou, por nós, como não nos daria a ele, todas as coisas, se ele, foi capaz, de dar o seu filho, por nós, ele negaria algum bem, não, jamais ele negaria, e a proposta, de Deus, foi exatamente essa, quando Jesus, subiu ao Calvário, ele tomou, sobre si, todas as nossas dores, e levou consigo, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pesadinhas, passaduras, nós fomos o que? Sarados, o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1, ele faz uma pergunta, quem creu nessa pregação? A quem foi revelado, o braço do Senhor? Não importa, a enfermidade, que você tenha hoje, para Deus, essa enfermidade, é como nada, você sabe, Isaías 41, versículo 12, diz assim, como coisa, que não é nada, é tudo aquilo, que se levantar contra ti, qualquer coisa, que levantar contra ti, é como coisa, que não é nada, porque para Deus, Jeremias 32, 27, diz assim, o Deus, que fez os céus, e a terra, com o poder, da sua palavra, porventura, existe alguma coisa, difícil para ele, há uma tendência, natural nossa, achar, que uma doença tal, uma doença tal, ela é difícil, Jesus curar, mas para Deus, é como nada, você se lembra, da história de Moisés, quando Deus, falou com ele, pela primeira vez, Deus disse assim, para Moisés, Moisés, coloca a mão no peito, aí quando ele, tira a mão, quando ele tirou a mão, estava o que? A mão dele, estava como? leprosa, Moisés ficou com medo, e disse, coloca de novo, ele colocou, quando voltou, estava o que? Sadia, sabe o que Deus, está dizendo? Para ele, todas as coisas, como nada, ele fez os céus, e a terra, com o poder, da sua palavra, tudo o que ele, está precisando, nós acabamos, de fazer uma oração, para confessar, os nossos pecados, para sermos salvos, e todos aqueles, que fizeram a oração, estão plenamente salvos, nome escrito, no livro da vida, vocês podem dizer amém? Amém! Tudo o que precisou, só uma coisa, crer, a mesma coisa, é a saúde, só precisa crer, porque o Senhor, já deu a cura, para todo mundo, quem precisa de saúde, aí levante a mão, quem precisa de saúde, agora? Nós vamos fazer uma oração, eu estou citando cada ponto, e orando, exatamente, para exercitar a fé de vocês, e vocês saberem, que Deus, é Deus de verdade, ele perdoou, e ele vai, ele vai curar você, você só precisa crer, olha para Jesus agora, ele está ali, morrendo por ti, ele entregou o seu corpo, por ti, ele foi sacrificado, por ti, para que você tivesse saúde física, é só isto, e ele diz agora, aquele que crê em mim, faça o que? Impõe a mão sobre o, o enfermo, e eles ficarão o que? Ficarão o que? Curados, creia só nisto, você não tem que olhar, para as impossibilidades, é difícil, aí eu devia fazer uma campanha de oração, eu devia chamar o pregador, ou fulano de tal, não, quem cura é Jesus Cristo, e ele, estar aqui, vamos dar glória a Deus por isso, glória a Deus, vamos fazer uma oração, vamos ficar em pé novamente, eu queria agora, que nós fizesse um exercício da fé, como não dá para identificar, quem está enfermo, cada um vai colocar a mão, sobre o seu irmão, estenda a mão sobre ele, aquele que estiver enfermo, vai receber o toque, você sabia irmãos, observe bem isto, você sabia que o Espírito de Deus, habita em você agora, vocês acreditam? se você acredita, a tua mão é a mão de Cristo, é a mão de Cristo, que vai ser estendida, e no poder do nome do Senhor, você vai ser curado agora, qualquer enfermidade, tem que sair, no poder do nome de Jesus, amém? vamos orar? estenda a mão, e faça oração da fé, creia agora, e você vai ver o Senhor, fazendo grandes milagres, para a glória, de Deus Pai, querido Deus, nós estamos nessa tarde, ministrando a tua palavra, sobre os quatro pontos, da doutrina, da nossa fé, cristã, Jesus salva, e nós tivemos a experiência, de pedir perdão, dos nossos pecados, e o Senhor nos perdoou, e te damos graças, porque fomos perdoados, agora o Senhor, tem muita gente, que diz que está enfermo aqui, e eu estou dizendo, como diz a tua palavra, aqueles que creem em mim, imporão as mãos, sobre os enfermos, e eles ficarão curados, Pai querido, eu sei que tu está levantando, uma geração, de obreiros, de pessoas, cheias do teu Santo Espírito, para fazer a diferença, nessa geração, é essa juventude Senhor, que precisa ser fortalecida, na fé, e na força do teu poder, elas precisam ter experiência Senhor, para glorificar o teu nome, e fazer a diferença, a nossa geração, agora estou impondo as mãos, em nome de Jesus, e daqui eu coloco as minhas mãos, unindo-me com eles, e na autoridade, do nome de Jesus Cristo, eu estou ordenando, esse espírito de enfermidade, sai agora, do teu filho, e da tua filha, toda a dor, desapareça, toda a enfermidade, sai no nome de Jesus, Pai querido, eu quero te agradecer, porque tua palavra, é a verdade, e nós te louvamos, por cada pessoa curada, nós vamos neste momento, fazer o exercício da fé Senhor, para que teu nome, seja glorificado, neste lugar, por isso eu te agradeço, por cada pessoa curada, em nome de Jesus, amém, ainda de pé, não sente agora, nesse momento, observe lá, você que foi curado, você que sentiu a dor, você que não podia fazer, faça alguma coisa, eu quero que você, só levante a mão, os que foram curados, para glorificar o Senhor, levante a mão, quem foi curado, faça o exercício, levante a mão, temos mão levantada, levante a mão, faça agora, há uma bênção, da cura divina, sobre nós, porque a palavra, de Deus, foi enviada, e ela curou, bendito seja, o nome do Senhor, quem estava sentindo, a dor, e desapareceu, qualquer dor, temos a mão levantada, que mais lá, outra mão, outra mão, outra mão, levante assim, para testemunhar, porque é muito importante, o testemunho, ou qualquer enfermidade, levanta a mão assim, eu estou insistindo lá, traz mais outra mão, outra mão, vai ver outra mão, glória a Deus, estamos dando glória a Deus irmão, glória a Deus, mas glória a Deus, glória a Deus, a palavra, é a verdade, mais uma vez, levante a mão assim, que foi curada, glória a Deus, então vamos dar glória a Deus, podeis assentar, louvado seja o nome do Senhor, tem um terceiro tópico, Jesus batiza no Espírito Santo, quem já foi batizado no Espírito Santo aqui? muitas mãos, mas tem muitas mãos, que ainda não foram batizadas, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 11, versículo 13, preste bem atenção nisto, Jesus faz uma pergunta, se você quer um filho, vocês que são filhos, que tem seu papai e sua mamãe, me responda, se você pediu um pão ao seu pai, ele lhe daria uma pedra? qual o pai que faria isso com vocês? qual o pai? qual a mãe? que faria isso com seus filhos? papai me dá um pão, estou com fome, ele te dá uma pedra? papai me dá um ovo, ele te dá um escorpião? você já pensou? você acha que tem algum pai que faria isso? eu jamais faria com meus filhos, seus pais também não faria, e se você for papai ou mamãe, você também jamais faria isso com os seus filhos, aí o Senhor Jesus diz assim, vocês são maus, e sabei da boa dádiva aos vossos filhos, imagine, o Pai Celestial, Ele vos dará, o Espírito Santo, louvado seja Deus, o Espírito Santo, o Pai tem prazer em dar para você, porque é uma necessidade nossa, de receber o Espírito Santo, olha, em Romanos capítulo 8, e até aconselho que vocês, depois leiam em casa, são 23 versículos apenas, mas é um, uma mensagem profunda, excelente, maravilhoso, vai dizer assim, mas vós, que tem o Espírito de Cristo, mas vós, que não viveis na carne, mas tem o Espírito de Deus, se é, que o Espírito de Cristo, habita em vós, então a pergunta é assim, você não vive mais, no domínio da carne, porque vocês tem o Espírito de Deus, se é, que o Espírito de Deus, habita em vós, porque aquele que não tem o Espírito, esse tal, não é dele, então todo mundo, todos vocês, precisa do Espírito Santo, é como diz a palavra do Senhor, no Salmo 51, quando o salmista dizia, Senhor, por favor, não retire de mim, o teu Espírito Santo, você nunca pode perder, o Espírito Santo de Deus, nunca pode deixar, que Ele saia da sua vida, porque senão, você perderia tudo, o Espírito Santo, Ele é, o selo da promessa, é a garantia, que nós vamos ser arrebatado, é a garantia, que nós vamos ter, herança de Deus, é a garantia, que vamos vencer, o Espírito Santo, habita em nós, 1 Coríntios 6, 19, diz o apóstolo, você não sabia, que o Espírito de Deus, que o vosso corpo, é morada, do Espírito Santo, de Deus, o Espírito Santo, estará aí, irmãos, receba, o Espírito Santo, agora, todas as coisas, que vamos pedir a Deus, tem que partir, da simplicidade, da fé, nós pedimos, Senhor, perdoa os meus pecados, quem creu, que foram perdoados, porque é simples, é só você crer, segundo, ah, eu pedi, se o Senhor me curasse, a mesma enfermidade, quem crê, que o Senhor, ouviu e curou, agora, e se nós pedimos, Senhor, eu te peço, que nos dê, eu te peço, que nos dê, o Espírito Santo, você acha, que Ele vai negar, você acha, que Ele vai negar, o Espírito Santo, se você pedir, a Ele, agora, tudo que vai pedir, você tem que pedir, com fé, e acreditar, que já tem, porque o grande segredo, da oração, está numa palavra, em Marcos 11, 25, tudo que pedir, e crê, que já, recebeu, e tê-lo ex, se você está, falando com Deus, se você está, pedindo, você crê, ah, eu vou pedir, mas eu preciso, de uma evidência, nós não precisamos, de evidências, porque, nós não somos, chamados, para viver, pela vista, mas, chamados, para viver, pela, pela fé, se você, falou com Deus, e pediu, Ele te deu, tudo, que você pedir, Ele te dá, quanto mais, se você pedir, o Espírito Santo, nosso tempo, tem um pouco, de minuto, mas, eu quero falar, um pouquinho, sobre o tópico, eu vou fazer, você, vou ficar sentado, e eu quero, que você, peça o Espírito Santo, e diga, eu tenho, deixa eu contar, uma historinha, para vocês aqui, um certo moço, um grande pregador, hoje, no mundo, chamado, Merlin, Merlin, ele, era um jovem, criado na igreja, e ele, tinha muita vontade, de se basear, no Espírito Santo, mas, no modo, tradicional, ele, não era, batizado, não falava, em línguas, ele, não tinha experiência, nenhuma, nunca, tinha sido, dessa alegria, um dia, chegou na casa dele, uma senhora, bem idosa, crente, serva de Deus, e conversando, com ele, veja bem, conversando, com ele, ele, disse, olha, eu tinha vontade, de ser batizado, do Espírito Santo, aí, disse, por que, que você, não é? não sei, já pedi, já fiz, já orei, já busquei, e não receba, não, você não precisa disso, você pode receber agora, aí, mas como? você quer ser batizado? quero, então, dobra o joelho aí, aí, ele dobrou o joelho, peça aí, o Espírito Santo, aí, ela, ele começou a orar pedindo, ela botou a mão sobre ele, e disse, você recebeu o Espírito Santo, aí, se levantou, você recebeu, ele, é, eu queria falar em língua, mas, eu não senti nada, mas, você não pediu, o pai, se você pediu, você tem, é, mas, eu não senti nada, você quer sentir o que? não queria falar em línguas, então, seja sincero, diga para o pai, que quer falar em línguas, e se vier na tua mente, qualquer coisa, extra, e você fala, fala, porque se tu está pedindo, você não precisa emocionar não, se vier na tua mente, tu fala, tu pode fazer isso, posso, então, dobra o joelho de novo, ele dobra o joelho, botou a mão, peça aí, pai, eu quero falar em línguas, pois é, ele botou, o senhor está pedindo, que quer falar em línguas, só quem batiza é tu, então, batiza ele, ele disse, agora tu pode falar em línguas, ele ficou calmo ali, porque, não estava sentindo nada, de momento, ele disse, que na mente dele, veio uma frase, sem nexo, uma frase, uma vontade de falar uma coisa, ele disse, se a mulher mandou eu falar alguma coisa, eu vou falar, abriu a boca, e falou o que vem na mente, quando ele abriu a boca, e falou aquela palavra, explodiu, em línguas estranhas, e começou a falar, e falar, e falar, e não parou mais, isso aconteceu comigo, eu fui crente, sete anos de idade, e eu fui até o ano de 86, 80, eu tive aquela experiência, que eu falei para vocês, 86, a igreja fazia campanha de oração, para ele ser baseado no Espírito Santo, mas eu não falava em nem, aí um dia, eu fui na casa do, de um irmão, chamado Afonso Chávez de Oliveira, para nós fazer um trabalho, com família, nós chamava, era Abigail naquela época, o ministério de família, chamava Abigail, e nós somos aqueles, grupos de casais, na casa dele, e eu tinha dito para o senhor, senhor, eu, eu acho que eu não vou ser batizado nunca, porque eu não sou emocional, eu não, eu sou difícil, naquele dia, eu tinha falado isso, eu tinha até ficado, um pouco chateado, porque eu tinha lutado, eu nunca tinha conseguido, e eu fui na casa dele, quando nós estávamos reunidos, na hora da oração, e nós oramos, dobramos o joelho para orar, terminando a reunião, quando eu me levantei, para falar uma palavra, eu troquei uma palavra, eu parece, parece que eu tropecei, numa palavra, fui falar, tropecei, quando eu falei assim, que eu pensei, que tinha tropeçado na palavra, brotou uma palavra em línguas, e eu falei naquele dia, mais ou menos, uma hora, sem parar em línguas, uma hora, e para a glória de Deus, hoje eu falo em línguas, todos os dias, eu não passo um dia, sequer, sem falar em línguas, porque o Senhor me deu, e Ele disse, abre a tua boca, e eu, me cheirei, a gente quer fazer as coisas, assim como que fosse, tipo forçar a barra, não podemos, porque quem batiza, não são os homens, não é os pastores, não são os gritos, quem batiza no Espírito Santo, quem é? Quem é? Unicamente Jesus, e Ele não está preocupado, se você, fez um grande movimento, Ele quer saber, a sinceridade do teu coração, porque o que Deus está olhando para nós, Isaías 57,15, Ele está procurando um coração quebrantado, e, contrito, aquela pessoa que é capaz de, quebrantar, de se humilhar, de realmente desejar, se você tiver, esse desejo, o Espírito Santo, Deus te dará, o Espírito Santo, curva a sua cabeça aí, e peça o Espírito Santo, eu quero que tu peces e receba, pedis e recebereis, para que a alegria seja completa, querido Deus, neste momento, eu te apresentando, essa juventude, aqueles corações, quebrantados, contritos, sinceros, que estão te pedindo, o Senhor, a maior dádiva, o Espírito Santo de Deus, Senhor, eu sei que tu está dando agora, que jamais, tu negaria, quem pede, o Espírito Santo, se um filho, pediu um pai, um pão, ele jamais daria, uma pedra, quanto mais, o nosso pai celestial, que é bom, ele nunca negaria, o Espírito Santo, teus filhos, estão pedindo, o Espírito Santo, para falar em novas línguas, para receber, os dons espirituais, para serem capacitados, para vencer, o diabo, o mundo e a carne, para poder, pregar o Evangelho, para poder viver, uma vida cristã, autêntica, para romper, com o sistema, do mundo, Senhor, e ser com uma luz, do mundo, precisa do Espírito Santo, pai, sem teu Espírito, nós não podemos, fazer nada, e aqui está, a tua juventude, Senhor, te pedindo, teu Espírito Santo, e eu creio, que neste momento, Senhor, o Senhor, está concedendo, a cada um, dos teus filhos, e eu declaro, a bênção, do batismo, do Espírito Santo, sobre o teu povo, para que sejam, ó Deus, como um fogo, vivo, nesta geração, ó Deus, que neste momento, todos, sejam, cheios, do teu Espírito, e possa sair daqui, um novo homem, uma nova mulher, para vencer, declaro, essa bênção, do Senhor, em nome de Jesus, amém, quantos pediram, e quantos receberam, o Espírito Santo, e digam amém, você recebeu, pela fé, e quando se recebe, pela fé, você já tem, e tudo, que você já tem, você se alegra, tudo aquilo, que você pedir, e crer, que já tem, você se alegra, segredo da fé, é isso, fé, exatamente isso, eu crie, então me alegra, se eu, se eu não me alegra, é porque eu não acreditei, e quem não acreditou, é como as ondas do mar, nem pense, que tal homem, receba de Deus, alguma coisa, mas se você, eu crie, eu tenho, então se alegra, e louva o Senhor, glória a Deus, em sete minutos, o quarto tópico, Jesus vai voltar, amém amados, quem está esperando Jesus, será que então mesmo, olha, nunca, preste bem atenção nisso, nunca o mundo, ficou tão preparado, para o arrebatamento, quanto está hoje, o mundo, está preparado, para o arrebatamento da igreja, agora, com essa pandemia, quem poderia imaginar, que aconteceria, uma coisa dessa, que mexeria, com toda a raça humana, com todos os poderes políticos, com todo o poder econômico, com toda a igreja, no mundo todo, isso aí, pode ser um sinal, aquilo que diz, a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 25, sobre as dez veje, a meia noite, ouviu-se um, clamou, aí, vem o noivo, eu entendo, que pode ser, esse grito, a igreja, pode estar sendo, despertada, agora, eu acho interessante, todo mundo, ficou preparado, para a volta do Senhor, mas a igreja, irmãos, a igreja, acho que nunca teve, tão fria, quanto está nesse momento, é interessante isso, uma pandemia dessa, hoje, completou, cem mil mortos, no Brasil, morre, mil pessoas, mais de mil, todos os dias, não é verdade? Todo dia, está morrendo mil, e olha, a gente perto de nós, nós não morremos, graças a Deus, mas a gente perto, até meu irmão morreu, esse negócio, pastor, já morreu, acho que um mil, no Brasil, coisa extraordinária, mas a igreja, está com preguiça, de vir para a igreja, os crentes, não querem se congregar, o povo, não correram, para oração, para buscar o Senhor, os crentes, não ficaram, fervorosos, sabe que isso, é um cumprimento profético, segundo a Tessalonicense, nós estamos entrando, no caminho chamado, apostasia, quando os crentes, deixam de acreditar, apostasia, depois da apostasia, aparecerá o homem do pecado, aí virá, o filho do homem, nós estamos vivendo, um momento profético, mas eu quero dizer, para vocês, só isso, Jesus, vai, voltar, em breve, e ele virá, com duas missões, segundo, Tessalonicense, capítulo 2, primeiro, ele virá, tomando vingança, daqueles que não conhecem, a Deus, o mundo, segunda, virá, tomando vingança, daqueles que conhecem, e não praticam, é para o mundo, e para a igreja, a igreja, que conhece, e não pratica, o juiz, será mais pesado, para ele, aí ele vai, arrebatar, desta terra, apenas, a sua noiva, a noiva dele, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 24, 25, ela não tem defeito, ela não tem ruga, ela não tem contaminação, a igreja dele, ela é santa, eleita, e gloriosa, a igreja, do Senhor Jesus, é a noiva, que está pura, ela não se contamina, com o mundo, ela não se contamina, ela rejeita, ela aborrece, até a roupa, manchada, pela carne, é uma igreja, que está dentro do meio, de tudo quanto é crente do mundo, uma igreja, que não se corrompe, que não aceita o mundo, ela só tem olhos, para Jesus, se vós já ressuscitaste, com Cristo, é Colossenses, capítulo 3, como eu falei ainda agora, nós morremos com ele, mas nós ressuscitamos, também com ele, se já ressuscitamos, com ele, então agora, nossos pensamentos, o coração é voltado, para cima, onde o nosso noivo está, nós pensamos nele, nós queremos ele, só tem prazer nele, e tudo é pra ele, só existe uma razão, de viver, ele, só existe uma motivação, para qualquer trabalho, ele, em 1 Coríntios, 16 e 22, diz assim, se alguém, não amar, ao Senhor Jesus, será maldito, na hora do arrebatamento, da igreja, está escrito lá, Anátema, Maranata, somente, vai ser arrebatado, quem amar, ao Senhor Jesus, acima, da sua própria vida, ele disse assim, olha, se vocês não me amarem, mais do que você ama, teu namorado, teu marido, teus filhos, tua fazenda, teu emprego, as coisas desta vida, você não é digno de mim, o céu, é um lugar, tão lindo, que o noivo, preparou com muito amor, para a sua noiva, 1 Coríntios 2, 9, ele diz assim, aquilo que o homem, jamais viu, ou no coração do homem, jamais imaginou, é o que Deus, preparou, para aqueles, que o amam, é o noivo, apaixonado, pela sua noiva, é tão apaixonado, que ele morreu por ela, ele vive, com essa, com esse sentimento, ele está ali, vivendo sempre, para interceder, pela noiva, ele, a propiciação, pelos nossos pecados, ele não nega, nada, para a noiva, mas, ele é tão apaixonado, que ele preparou, um lugar, que homem nenhum, jamais imaginou, a beleza, a grandeza, de tudo, que existe, de bom, ele preparou, para a sua noiva, ele vem buscar, uma noiva, que ele comprou, com seu próprio sangue, como diz, em Tito 2, a partir do versículo 14, 15, ele remiu, para si, um povo especial, zeloso, e de boas obras, então, nós somos, a nata, a eleita, a noiva, o que arde melhor, nessa terra, e Jesus vem, nos buscar, por isso, tenha o Espírito Santo, na vida, e não troque ele, por nada, faça, como aquela mulher, chamado, Ketner Kuhlman, nos Estados Unidos, há muitos anos, quando ela levantava, para pregar, a glória de Deus, invadiu o templo, e ela dizia, por favor, não magoe, o Espírito Santo, é tudo, que eu tenho, nessa vida, é o bem, mais precioso, que eu tenho, então, eu não quero, magoá-lo, eu não quero, mexer, na sua sensibilidade, eu não quero, que ele vá embora, eu o amo, então, que a gente tem, que amar o Espírito Santo, porque é ele, que habita em nós, cuidando de nós, e nos protegendo, e nos selando, nos ferrando, nos garantindo, para quando, toque da trombeta, ecoar, nas alturas, o Espírito Santo, que habita em nós, vai pegar, nosso corpo mortal, e não abrir, e fechar de olhos, vai transformar, num corpo glorioso, para voarmos, para Deus, portanto, quem tem, essa esperança, João 13, primeiro João 13, 3 e 4, vai dizer assim, quem tem, essa esperança, purifica-se a si mesmo, quem tem, essa esperança, eu vou finalizar, meu tempo acabou, deixa eu fazer, a última oração, fique sentado mesmo, querido Deus, muito obrigado, por estes momentos, porque, enquanto eu falo, Senhor, teu Espírito, está trabalhando em mim, sou eu, que está sendo abençoado, agora, Senhor, minha esperança, está renovada, assim como a esperança, dessa juventude, renovada, Senhor, não importa, o que acontece no mundo, tudo isso, são proféticos, é o que foi profetizado, através da Bíblia, eu sei, que Jesus, em breve, voltará, e nós estamos esperando, o Espírito, e a noiva, dizem, vem, nós unimos, ao Espírito Santo, e dizemos, Senhor, vem, nosso Senhor, nós estamos te esperando, tu és a nossa riqueza, tu és tudo, para nós, nós te aguardamos, Senhor, assim, nós oramos, no nome de Jesus, amém, quantos podem, a glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe, amados, e a paz do Senhor, a todos.